Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir Tua palavra diz que o teu amor está em mim O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei E a missão recebi Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro Eu vou, o teu amor não é segredo Eu vou, pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Aqui perdi razão, pra minha fé razão darei Pessoas novas, por amor, amor eu levarei Nas águas eu renasci, recebi Vivo chamado pra servir Já pensei e decidi Eu vou Levar teu nome ao mundo inteiro Eu vou O teu amor não é segredo Eu vou, pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Eu abro mão de mim E curto o teu querer O teu espírito em mim Me enche de poder Eu quero ver tua glória no céu Aparecer Eu vou E curto a glória no céu Aparecer Eu vou Levar teu nome ao mundo inteiro Eu vou O teu amor não é segredo Eu vou Pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Eu vou O teu amor não é segredo Eu vou Pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Só me resta dizer Eu vou 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 Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir Tua palavra diz que o teu amor está em mim O sacerdócio é meu O sacerdócio é meu Desde que pela fé eu aceitei E a missão recebi Eu vou Eu vou Levar teu nome ao mundo inteiro Eu vou O teu amor não é segredo Eu vou Eu vou Pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Despertou Despertou e já está aqui conectado conosco Sejam muito bem-vindos A nossa última manhã aqui Quase eu falei noite hein Nossa última manhã aqui Da nosso culto aqui Da semana de evangelismo jovem Aqui do escritório da Paulista do Vale Sejam bem-vindos Obrigado porque você tem compartilhado Quem aqui esteve todas as manhãs com a gente escreve aqui ó Eu estive todas as manhãs Escreve aqui pra gente Eu estive todas as manhãs Então chegou a hora agora de você estar agora nessa manhã e compartilhar o link Porque compartilhar é salvar Tô aqui com ele O nosso querido amado O Luciano Barbosa Nosso coordenador de jovens Bom dia amado Bom dia pastor Bom dia você que já acordou Tá aí na fé junto com Deus Que maravilha pastor E essa turma aí ó Teve gente pastor Que teve todos os dias acordando mais cedo No serviço Pegando ali o trem Ou o ônibus Mas sempre ligadinho Na mensagem Tudo que tá acontecendo aqui Todos esses dias da semana Olha amado Você falou uma coisa muito importante Muitas vezes as pessoas Elas se conectam nesta live Numa ação Indo pro trabalho Indo ali no ônibus Talvez no Uber Eu já vi gente de bicicleta Com fone de ouvido aqui Não tava conseguindo enxergar Mas tava ouvindo aqui a palavra E dizendo Pastor Deus tem falado ao meu coração Fica aqui amado A nossa gratidão A todos os diretores jovens Da Paulista do Vale Não apenas aos diretores Mas também a cada jovem Dessa Paulista do Vale Mas eu quero mencionar O trabalho Que os diretores tiveram A dedicação O tempo O empenho O preparo As orações Recursos que muitas vezes Você tirou do seu próprio bolso Querido diretor Pra que esta semana Fosse possível Eu tenho certeza Que Deus honrará Plenamente Os seus esforços Pastor eu quero falar Mais de um público Que também que tá junto Primeiro eu quero falar Com você distrital Que teve aí No seu distrito Junto com o pastor Junto com a sua juventude Você secretária Do Ministério Jovem aí Não esqueceu Ajudou na lembrancinha Sabe Você da ASA Eu sei que em algumas igrejas Pastor A ASA está fazendo aí Uma campanha do quilo Junto com a juventude Nessa semana de oração Desbravadores Estão junto Aventureiro A igreja Apesar do protagonismo Ser do diretor jovem Mas a igreja Tá junto Pastor Eu também quero agradecer Aqui amado Um grupo especial Do Ancionato Que apoiou a você Ancião jovem Muito obrigado Aos queridos diáconos E diaconisas Da nossa igreja Que se dedicaram Em abrir a igreja Preparar Cuidar da nossa juventude Prepararam Santa Ceia Prepararam as pessoas Que entraram ali Pro batismo O papel das nossas diaconisas Nossa gratidão A todos vocês Mas tem mais um público Aqui que eu quero agradecer Talvez tenha até mais Mas eu quero agradecer A todas as mulheres E também aos homens Que dedicaram tempo Para cuidar De nossas crianças Eu estou fazendo A semana lá em Lorena Está sendo uma bênção E lá tem pessoas Cuidando das crianças O sermonário Que foi preparado Por vocês E pela professora Margareth Muito obrigado Olha Aqui na Paulista do Vale É diferente Sabe que a professora Margareth Pega o sermonário Do jovem E ela transforma Um sermonário Para as crianças Em histórias Para as crianças Na mesma temática Na mesma temática Pastor é bacana Ver os ministérios Integrados Isso é pregação Do evangelho É todo mundo junto Mas pastor Posso falar Quem está aqui? Pode Pastorzão Estou vendo a galera Da R1 Aqui bombando Acompanhando Parabéns aí R1 A galera da R1 Sempre está on Também a galera Da R2 R3 R4 R5 Escreve aí De onde você está conectado Para que a gente mencione aqui E isso é muito importante A gente saber Onde está alcançando Essa live Quantas pessoas estão lá Vamos lá amado Pastorzão Deixa eu mandar um abraço Vocês aí da R7 Você sabe por que Eu estou mandando Para a R7A Ouviu? Pimentas Tamo junto Pastor Você também está puxando A sardinha Para a R7A Mas a R7B Também está aqui com a gente R6 R5 R8 Olha tivemos o Saninho pregando A Gabi também pregando Ontem para a gente Sobre esse assunto Tão especial da adoração Que mensagem Gratidão a todos os regionais Que dedicaram tempo Talento para pregar Para estar com a gente Está abençoando as regiões por aí Nosso querido PC Nosso coordenador Um beijo no coração Que Deus abençoe a sua pessoa A sua família Os seus filhos também Olha muito obrigado amado Pelo teu trabalho Como coordenador aqui Deus seja louvado R10 também está on É isso que eu queria falar Eu queria falar de duas regiões Pastor Olha R9 Rodrigão Eu sei que você está na correria Mas eu sei aí que a R9 está bombando Olha aí R10 Eu sei que a galerinha está ali Na beira da praia Mas trabalhando Pastor Cada coisa bacana Viu? E aqui termina o meu Meu cumprimento E nossa interação Agradecendo a todos os Calebes E os líderes de Calebes O que vocês estão fazendo É extraordinário Mas eu não posso sair daqui Sem antes fazer um pedido especial Nós temos pelo menos 500 Calebes Que estão trabalhando Que não estão inscritos Vamos aproveitar hoje E o sábado Para a gente fazer um grande Mutirão de inscrição de Calebes E nós também temos uma outra pauta O ATN Que é um aplicativo Que é o Através de Nós Onde nós cadastramos Todas as pessoas Que estão estudando a Bíblia No mês de julho Está estudando no mês de julho? É mês de Calebes Então cadastra aí no link Do teu distrito Porque isso aqui Vai fazer uma grande diferença Nas ações futuras Da nossa igreja Que Deus abençoe, amado Amém, amém Muito obrigado E agora Roda a vinheta Porque tem louvor por aí Vambora Bom dia Tudo bem? Boa sexta-feira Para você Que está acompanhando a gente Seja mais um Mais uma vez Bem-vinda Bem-vindo A todo mundo Que nos acompanha Nesta manhã Bom dia, Nandinho Bom dia, Vivi Bom dia para você APV Estamos juntos Misturados E agora é o momento Do louvor É hora de botar A mão na massa Ou melhor A voz na música E cantar Soltar a voz Aonde você está Amém Eu não serei aquele que ouve É apenas por ouvir Tua palavra Diz que o teu amor Está em mim O sacerdócio é meu Desde que pela fé Eu aceitei E a missão E a missão Recebi Eu vou Levar teu nome Ao mundo inteiro Eu vou O teu amor Não é segredo Eu vou Pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Eu vou Aqui pedi razão Pra minha fé Razão darei Pessoas Plamam Por amor Amor Eu levarei Nas águas Eu renasci Recebi O chamado Pra servir Já pensei E decidi Eu vou Levar teu nome Ao mundo inteiro Eu vou O teu amor Não é segredo Eu vou Pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Eu abro mão de mim E curto o teu querer O teu espírito em mim Me enche de poder Me enche de poder Eu quero ver tua glória No céu Aparecer Eu abro mão de mim E curto o teu querer O teu espírito em mim Me enche de poder Eu quero ver tua glória Eu vou Eu vou Levar teu nome Ao mundo inteiro Eu vou O teu amor Não é segredo Eu vou Pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Só me resta dizer Eu vou Eu vou Aqui em nosso escritório Algumas pessoas Muito queridas Temos nossos regionais Os nossos coordenadores Estão aqui Agradecer A nossa administração Na Paulista do Vale Pastor Charles Pastor Josemar Nosso secretário Pastor Hugo Agradecer A toda a equipe técnica Que está ali Operando Da comunicação Todos que trabalharam ali Muito Nosso muito obrigado Rodrigo James O Yuri E todos que estiveram aí Trabalhando com a gente Muito obrigado mesmo E temos essa figura aqui O Andrezinho Conheço ele Desde que era pequenininho Ele é filho Do nosso querido Regional Saninho E eu quero convidar você Para dirigir Um momento de oração Para a gente agora Você poderia interceder Pela gente Por favor Vamos orar Querido Deus Muito obrigado Por essa manhã Que o senhor nos acordou Para vir Assistir o culto Muito obrigado Porque o senhor Conduziu essa semana De oração Abençoada Cuide de todos Os que se batizaram aqui Abençoe todos Em nome de Jesus Amém Amém Obrigado Andrezão Muito bom Muito bom Eu estou aqui de novo Com meu amigo Amado Vem para esse lado aqui Amado Por gentileza Porque agora Chegou a hora Do nosso giro Amado Já rodamos Toda a Paulista do Vale Acho que já deu Tem mais alguém Tem sim Pastor Não foram todos Ainda não Não Tem região aí Que está bombando E a gente precisa Mostrar o que aconteceu lá Com certeza Amado Só queria ver Você estava com o coração pronto E com a cabeça no lugar Viu Que os desafios aqui São grandes Então está faltando aqui Duas regiões Muito queridas E vamos então Ao nosso giro Vem aí R9 e R10 Está aqui Amado R9 Que vai ali Da região de Atibaia Bragança Paulista Aquela região bonita Caetetuba Só fera Mariporã Terra Preta E está aqui O distrito de Atibaia Olha o nosso líder Ricardo A galera está doando sangue lá Palavra aberta Ações sociais Caleb de lenço Olha só Quanta coisa boa Arrecadação de alimentos Muito bom ver isso aqui Sabe Só Eu fazendo um cálculo aqui Só neste mês de julho Mais de 600 pessoas Saindo para doar sangue Na Paulista do Vale Você tem noção o que é isso? Olha pastor É bênção sobre bênção Pastor Eu vou dizer uma coisa Quando o senhor está falando De Atibaia aí Pastor São tantas igrejas Tantos jovens envolvidos Que a gente não tem tempo Para poder mostrar tudo aqui Tudo o que está acontecendo Mas olha O Espírito Santo Tem sido derramado Nessa juventude E nessas regiões Pastor Amém Vamos girar Vamos girar Olha R9 Bragança Paulista Sabe o que Bragança Paulista fez? Eles reuniram os três discípulos E fizeram no único lugar Lá no colégio E está sendo uma bênção É espetacular O que está acontecendo Uma ação de evangelismo Ali o pastor Carlão Pastor Rogério também Está fazendo um trabalho lindo As crianças sendo envolvidas Calebs em ação Muito bom ver tudo isso Pastor Rogério Gratidão ao nosso querido regional Rodrigo A sua esposa Letícia E as crianças Parabéns pelo envolvimento Pelo engajamento Pela liderança A R9 Está on Viu pastor Ó Fica ligado Que tem mais Vambora Vamos mais Ó aqui Olha a cena Dá uma olhada nisso aqui Movimento Olha que bênção o pastor A igreja de joelhos Orando Reunida Banda Ministério de Louvor ao vivo Vamos mais Gira pra gente aí Olha aí Caetetuba Olha que forte isso aqui Olha o pastor Lorival aqui Pregando Batizando Atuando ali Caleb Entregando a vida a Cristo Jesus Olha que bonita aquela cena Nosso regional lá A galera Que bacana ver Caetetuba Caetetuba também está on Viu Pastor posso dizer uma coisa? Pode A gente não tem ideia De quantas sementes Estão sendo plantadas Também nessas semanas Opa O Espírito Santo vai colher Pastor Tenho certeza disso Amado Agora Mais uma vez Você sempre é usado por Deus Mas agora você teve um insight Muito importante Toda semana de evangelismo É uma semana também De colheita Mas também de plantio Nós plantamos Pra depois escolher E daqui a pouco Tá chegando uma nova estação aí E é lá que a gente colhe Parabéns Mais Roda mais pra gente Olha Agora Saímos da R9 E caímos lá Naquele lugar que você gosta De passar as férias Amado Ninguém me chama Mas tudo bem Só te chamo pra trabalhar Amado Só te chamo pra trabalhar Toda vez que você chega lá Pra pôr o pé na areia É trabalho envolvido Mas parabéns A galera querida Da nossa querida R10 Aí Gerson Muito obrigado A nossos queridos Os queridos líderes de Caleb Aí De Caraguá São Sebastião Também Ubatuba Que bacana Ver tudo isso Cadu Simoninha Que tá ali Olha Gerson Que Deus abençoe vocês Aí Pastor André Olha aí Viagem de travessão Aqui é Caraguá Olha lá Gente envolvida no Caleb Semana de oração Pregação Que como é bonito Ver essa galera uniformizada Com a camiseta Com o movimento Eu tô apaixonado por isso Viu pastor Mostra uma juventude Realmente Que já foi profetizado Uniformizado Além das portas Pregando o evangelho Muito bom Pode girar pra gente R10 Olha aí Caraguá Batatuba E age da esperança Ali Muito bom Muito bom Igrejas Olha só Você percebe Que essa igreja aqui Por exemplo Ela ainda não teve O acabamento Tá em construção Tá em reforma Isso aqui é muito legal E mesmo assim Tem uma decoração Ó Eles se dedicaram Pra colocar uma decoração Um lugar pra tirar fotos Um ponto de identificação Dizendo assim O Ministério Jovem é diferente Nós vamos criar um ponto de identificação Decorar Pra ficar mais bonito e agradável Vira pra gente Gira pra gente Olha aí São Sebastião Que linda essa foto Olha essa decoração A nossa Cléo Nossa secretária Ela que fez toda essa decoração aqui E ela trabalhou Juntamente com a equipe Aqui de apoio E fica aqui nossa gratidão A nossa Cléo Parabéns Cléo Tua dedicação Teu empenho Toda a galera que trabalhou Pra te ajudar nisso daqui A equipe do Jair Muito bom Posso fazer um comentário Nesse giro Que eu estou acompanhando A semana toda Eu vejo assim Quando a gente vê essas decorações Isso traz a seguinte mensagem pra gente Comprometimento com a missão Não estão deixando fazer de qualquer coisa De qualquer jeito Não Eles estão preparando o ambiente Pra que Deus seja louvado A dourada e a juventude E a juventude seja recebida Eu acho isso muito bacana Isso é importante É um ponto de comunicação e de pregação Olha São Sebastião Que lindo, gente E agora chegamos A nossa querida Ubatuba Olha Perequiaçu O Batumirim E piranguinha Quanta coisa legal O Felipe O Felipe O Felipe ali A Teca A prancha ali é só pra dizer assim Pra galera que frequenta Aquele ambiente Dizendo assim Aqui no litoral é diferente Aqui tem surfista Se você é surfista Seja bem-vindo A igreja é pra você também Mas o que fica no coração mesmo Não é a prancha Não é o tambor Mas é a palavra É a palavra Louvado seja Deus Olha a central de Ubatuba Também esteve ali Que legal, gente Que bonito Esse movimento Parabéns 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 Pode girar Fica aqui nossa gratidão Nosso giro Que Deus abençoe vocês E foi lindo Lindo, lindo Demais, demais Ó Amanhã Sabadão O que você vai fazer Pra encerrar essa semana, Jovem? Você tem que fazer apelos Tem que ter batismo Tem que ter uma lista de interessado Pra que você saia Pra visitar essas pessoas depois Amarre todas as ações Porque O movimento E o Espírito de Caleb Ainda não terminou Amém Que Deus abençoe Vem com música boa Porque hoje tem um convidado Muito especial aqui Pra compartilhar a palavra Vem pra cá, Marcos Roda o giro Vem pra cá, Marcos Vem pra cá, Marcos Vem pra cá, Marcos Eu acredito em um Deus e Criador Eu acredito em um Cristo sofredor Acredito que Ele ama mais do que eu posso merecer Morreu para dar vida ao que crer Eu acredito na completa redenção Eu acredito na divina intervenção Acredito que há mais pra ver do que eu posso enxergar Descanso na promessa ao esperar Eu não me envergonho de um Deus Que me sustenta e me mantém Sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser Declarado justo pelo Seu poder Escolho crer Senhor e Rei Escolho crer Eu acredito na esperança do amanhã Eu acredito no poder da oração Acredito que isso além está dentro do meu coração Guiando o meu caminho e visão Eu não me envergonho de um Deus Que me sustenta e me mantém Sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser Declarado justo pelo Seu poder Escolho crer Senhor e Rei Escolho crer Um dia eu verei a mão em quem confio Recebo novas vestes Eu não me envergonho de um Deus Eu não me envergonho de um Deus Que me sustenta e me mantém Sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser Declarado justo pelo Seu poder Escolho crer Senhor e Rei Senhor e Rei Escolho crer Amém Amém Muito obrigado aqui, Marcos, pela linda música Ele trabalha no colégio Jacareí Professor ali E que Deus abençoe a sua vida O teu ministério Eu estou muito feliz essa manhã E a Paulista do Vale está honrada de receber aqui hoje Nosso querido pastor Daniel Tavares Pastor Daniel é um camarada extremamente experiente Pai de duas garotas que está se formando esse ano em medicina Ele é bem casado Um pastor que trabalhou há 10 anos no Ministério dos Desbravadores e Jovens E ele está realizando uma semana especial aqui no Bosque dos Eucaliptos E eu fiz o convite para ele estar aqui na semana do escritório E graças a Deus ele aceitou Obrigado, pastor O senhor edifica muitas vidas Mas de forma especial também tem edificado a minha vida Nas mensagens que o senhor tem compartilhado Dani, que Deus abençoe Que ele te use poderosamente A PV Taon e está feliz de te receber Obrigado, obrigado Você é um grande amigo Obrigado, me sinto honrado de estar aqui Tremenda responsabilidade Porque a maioria das pessoas que estão me vendo E que estamos conversando aqui no escritório E também onde você estiver agora É uma alegria poder conhecer você E estar nesse santo e bom lugar E eu quero convidar você, por favor, para enclinar sua fronte Para fazermos uma pequena oração, por gentileza Senhor Jesus Obrigado pelo privilégio Eu quero agradecer a tua palavra em nossas mãos Somos pecadores Não merecemos nada E neste momento, pai Estou diante da tua presença Humildemente pedindo Que não seja uma pessoa a falar O ser humano pecador falhe Mas que a tua santa e espírita falhe O nosso coração O senhor sabe o que precisamos ouvir O senhor sabe como está a nossa vida Nosso namoro O senhor sabe como está o noivado O casamento Os filhos Pai, tudo o senhor sabe E colocamos nas tuas mãos Mais uma vez nossa vida Com tudo que temos e somos E rogamos a tua presença aqui Neste santo e bom lugar E uma benção especial Por esta associação E por todos os movimentos Que estão sendo feitos Que os nossos jovens Sejam instrumentos nas tuas mãos Ferramentas especiais Senhor Deus Para ajudar a aliviar o sofrimento do mundo Fica conosco Pedimos em nome de Jesus Amém Muito bem Essa semana a palavra que você ouviu E muitas vezes aqui nos sermãos Foi amar Amor O que é amor? Bom Hoje o tema que vamos tratar com você Amor é compartilhar E eu tenho certeza que todos os temas Que foram tratados aqui Trouxeram informações importantes Para a sua vida Informações que podem mudar o seu destino Mudar os seus sonhos Os seus projetos Acima de tudo Fazer de você uma pessoa melhor A semana jovem Ela tem vários objetivos É meio do ano E no meio do ano Tanta coisa já aconteceu Não é verdade? E agora? O que nós vamos fazer? Como vamos continuar O restante De 2023? Deus pela sua graça Quer que esta semana Ajude você a se reerguer Levantar Erguer a cabeça Sacudir a poeira Da volta por cima E começar de novo Porque Deus é contigo E esta semana tem que ser marcante Na sua vida Porque quando se fala de amor Estamos falando de Deus Inclusive o primeiro texto Que eu quero ler para você Está em 1 João 4,8 Nós temos que saber o que é amor Se eu tenho que amar Eu tenho que saber Como que é a origem Deste amor no meu coração De onde vem E quem é Ok? 1 João 4,8 Acompanhe comigo no texto Ou ouça com atenção Também está bom? Está? Diz o seguinte aqui 1 João 4,8 Aquele que não ama Não conhece a Deus Pois Deus é amor Queridos amigos Queridos jovens Familiares Todos que nos acompanham Neste momento Hoje é sexta-feira Amanhã é sábado Já quero desejar Feliz sábado Daqui a algumas horas Estaremos iniciando O pôr do sol E durante todos esses dias E noites Nós temos procurado Nos prostrar diante de Deus E pedir especialmente Uma coisa para Ele Senhor me ajude a amar Me ajude a fazer o melhor Pelas pessoas E quando nós amamos a Deus Nós não vamos ter dificuldade De amar o nosso próximo Eu acho que a maioria das pessoas Que estão me ouvindo Neste momento Já gostaram de alguém Se não gostaram Calma Vão gostar Tá? E é bom Tá? E geralmente Que nós gostamos de uma pessoa Nós temos o costume De dizer algumas frases Para ela Para poder tentar convencê-la Que nós somos sinceros Que nós somos bonzinhos Que somos as melhores pessoas E geralmente Nos primeiros momentos De um relacionamento Aconteceu comigo Escuta só essa Que eu estava namorando E não tinha nem dez dias ainda Que hoje é minha esposa E eu mandei um bilhete para ela Minha esposa se chama Rosa E eu falei Rosa Escrevi algumas palavrinhas E no final eu pus Eu te amo Ok Bonito, né? Depois A minha namorada Na época Hoje esposa Mandou um bilhetinho De volta para mim E sabe qual frase? Que eu nunca tinha visto Na minha vida Nem sei quem inventou Eu acho que foi ela Eu te gosto E eu achei Pera lá Mas Depois eu fiquei avaliando Meu Deus Me perdoa Quem falou a verdade? Um a zero Para o ministério da mulher São as mulheres Queridos Como que você vai amar Uma pessoa em dez dias? Você tem noção O que é amar? Quando você fala Para uma pessoa Eu te amo Quando você diz que ama alguém Significa que você aceita Por completo Que você vai estar Ao lado dessa pessoa Não importa o que aconteça Que nunca irá traí-la Você vai ser fiel Vai ser bondoso Carinhoso Enfim Existe o voto matrimonial Que você deve conhecer, né? Deve inventar o vestu O voto namoral, né? Na verdade Estou inventando agora Para que você Quando comece o namoro Seja homem Honre sua palavra E não brinque Com os sentimentos de ninguém E ao você dizer Eu te amo Significa que você aceita Aquela pessoa Está disposto Disposta A passar as piores E mais difíceis Tempestades com ela E nunca irá abandoná-la Muito menos Trocá-la por outra pessoa Isso é amor Isso é Deus Portanto Quando se fala em amor Significa o que? Fazer tudo Para a honra e glória de Deus Guiado por Deus E muitas vezes Nas orações Eu costumo ouvir orações Costumo ouvir orações E presta atenção No que as pessoas falam E eu gostaria que você A partir de hoje Não fosse crítico Mas prestasse atenção E você procurasse exercer isso Quantas vezes você viu pessoas Orando e falaram Senhor me dê mais amor Pedir a Deus mais amor Significa Senhor Domina minha vida Domina meus sentimentos Minhas atitudes Senhor me ajude Para que o que eu faça Com a minha vida Sirva para alguma coisa Útil para alguém Que eu alivie o sofrimento Que eu estenda a mão E hoje principalmente O objetivo do tema É compartilhar Nós só vamos compartilhar O Evangelho Só vamos pregar o Evangelho Se nós amarmos a Jesus Nós vimos agora há pouco Aqui algumas ações Infelizmente queridos Muitos fazem ações Para o relatório Não é o seu caso Deus ajude que não Mas muitos de nós Queremos sair bem na fita Bom na foto E achamos que Fazer as coisas Nos dará moral Crescimento e visibilidade Be careful Cuidado com isso Muitas vezes O que você está fazendo Não está sendo por amor E com o tempo Isso vai ser visto Mas quando nós amamos Nós fazemos coisas Até impossíveis E hoje eu quero contar Para você rapidamente Aqui a história De Desmondos É um adventista Que já viveu no passado Que faleceu Alguns anos Um rapaz Sem muita aparência Um pouco franzino Que resolveu Se alistar No exército americano Na segunda grande guerra mundial E ele foi convocado Para ser então Um socorrista Padre olheiro O médico Para atender pessoas E o que aconteceu Ele foi na linha de frente E foi uma das batalhas Mais sangrentas Que foi a de Okinawa Que os americanos Tiveram que enfrentar Os japoneses Estavam bem preparados Armados até os dentes Os americanos Tentaram avançar Não conseguiram Foram avejados E muitos colegas Idós Foram baleados E Alguns perderam a vida Mas alguns Estavam ainda vivos E os companheiros Os amigos Que ainda conseguiam Sair ao vivo Daquela artilharia Foram e desceram Uma grande Montanha Deixando ali Seus amigos Dós Quando ele estava saindo Ele percebeu Que muitos colegas Feridos Ficaram Ele não aguentou Para dizer a verdade Quem ama Nunca deixa Um amigo para trás Quem ama Nunca vai desistir De alguém Por pior que seja A situação dela Quem ama Corre riscos Quem ama Vai atrás Quem ama Paga preço E nós muitas vezes Achamos que amamos Será? Às vezes com tanta impaciência Com tanto orgulho Com tanto egoísmo Com tanta preguiça Isso é amor? Não é Amor verdadeiro Não tem escala de valores Amor verdadeiro Ama a todos De forma idêntica E ele não aguentou Sair daquele momento E deixar seus colegas feridos Ele votou Isso ocorreu 75 soldados americanos E ele demorou 12 horas Para fazer esse salvamento Não sei como ele aguentou Não sei como ele suportou A falta de água O cansaço A fome Quantos de nós Agora de manhã Por exemplo Não? Sabemos que daqui a pouco Vamos comer Chega 11h30 Estamos lá A gente já tem o que comer Bom, né? E quando não tem, meu amigo? Para para pensar em pessoas Que não tem o que comer Você sabia que por dia no mundo Morre a média de pessoas De 20 mil pessoas De fome Você sabia que no mundo Morrem mais pessoas Por comerem demais Do que de fome? É Colesterol, triglicéridos Obestidade Vai melhorar, né galera? Chega de funeral De gente que come muito As pessoas estão morrendo Por causa de fome Tristeza, não? E ele então suportou Todas essas agruras E salvou Quando nós amamos as pessoas Nós vamos atrás delas E Jesus Quando vem aqui no mundo Qual foi o papel dele? Ir atrás das pessoas Portanto, compartilhar o evangelho É você ter uma atitude De coragem É uma atitude de amor É uma atitude de empatia É o seguinte Eu creio que Dós pensou Se fosse eu Que estivesse ali Baleado Arrebentado Sem uma perna Sem um braço Com um tiro em algum lugar Eu gostaria ou não De ser socorrido? Pergunto para você agora Que está me vendo e ouvindo Se você estivesse no mudão Perdido, drogado Prostituindo Na beira de uma ponte Para querer arrebentar a sua vida Você gostaria que alguém Te ajudasse? Acho que sim, não? Empatia É a melhor coisa Que nós fazemos Para poder amar as pessoas Pregar o evangelho Queridos É amar pessoas Que não se sentem amadas Compartilhar o evangelho É levar a verdade Para quem não está Nem aí com Deus Que ri da verdade Que debocha de você E eu sei que muitas vezes Há pessoas que dão desculpas Que não pregam o evangelho Porque esse lugar é batido Não, essa cidade é muito católica Não sei o que ela mais Colocamos a colocar Algumas palavras estranhas Para com isso Nós não pregamos o evangelho Porque não amamos a Deus Nunca esqueça disso Quem ama Jesus Não aguenta Ficar calado Quem ama Jesus Faz Quem ama Jesus Tem atitude Quem ama Jesus Se coloca no lugar Da pessoa E o que acontece? Jesus quando veio aqui Neste mundo Por que ele veio nos salvar? Porque ele nos ama Se colocou em nosso lugar E ele veio Cumpriu sua missão E todas as vezes Que ele curava E ajudava uma pessoa Como nós temos Alguns casos aqui Do tema de hoje Ele sempre procurava mostrar Que faria o bem Para as pessoas E todas as pessoas Que foram curadas por Jesus Temos aqui em Marcos Capítulo 1 Verso 40 a 42 O caso de um leproso A lepra como nós sabemos Para a gente entender Um pouquinho queridos Era uma doença Complicada da época Era considerado como Juízo de Deus Uma maldição Uma pessoa que pisou Muito na bola Ou no passado Pai e a mãe Ou seja Desgraça por consequência E enfim A pessoa era rejeitada Excluída Vivia no ostracismo Em um local separado Porque eles acreditavam Inclusive que a lepra Era contagiosa Ou seja Uma pessoa sofrendo Jesus chega até Esse leproso E o cura Depois que aquele leproso Foi curado Pergunta para mim Pergunta para o leproso Ex-leproso Quando estivermos no céu Para dizer a verdade Eu tenho vontade Quando chegar no céu Vai ser legal isso Conversarmos Com as pessoas Que Jesus curou Para entendermos O que eles fizeram O pós O pós gente E o que ele realizou Não aguentou Foi e contou Para todo mundo Foi um testemunho maravilhoso Jesus me curou Olha o que ele fez Na minha vida Isso é pregar evangelho Falar Para os outros O que Jesus Fez na minha vida Aí você fala Ah pastor Eu não tenho experiência Como as outras pessoas têm Eu não tenho experiência Para ninguém chorar Eu não tenho experiência Para ninguém me convidar Para ir num sábado da tarde De contar Brother Pelo fato Você está me ouvindo agora E está na igreja Clapte, clapte Para você Você não tem noção Como é gloriosa A sua presença na igreja Jovens que nunca saíram Jovens fiéis Por favor Se valorizem Vocês são especiais Não queiram conhecer o mundão Quebrar a cara Para depois voltar para a igreja E contar a experiência É loucura Você talvez não volte Então testemunho Do que Deus fez na sua vida Preservou você De muitos problemas E Deus quer usar você Onde você está Nesse bairro Nessa cidade Não importa a circunstância Que você está agora Se você falar Deus me usa Eu estou aqui A tua disposição Se de manhã Você levanta De forma honesta E sincera E fala Senhor Jesus Eu tenho vergonha De testemunhar de ti Outra coisa Que a gente tem que ser honesto Com Deus Tá gente É Se você tem vergonha De testemunhar E tem vergonha De compartilhar Você tem que falar Para Jesus Não adianta mentir Mentirosos não entram No reino dos céus Aqui na terra Quem mente O nariz cresce Eles falam Eu menti pouco Então queridos Você tem que entender Uma coisa Abra o coração Para Jesus E diga Senhor Jesus Eu quero pregar Mais evangelho Mas me sinto Sem argumentos Sem bagagem Vou pregar evangelho Não sei Acontece tudo estranho Eu tenho medo Me transforma pai Sabe como Jesus Vai fazer essa transformação Na sua vida Você vai olhar Para as pessoas Com os olhos dele Quando olhamos Para as pessoas Com os olhos de Jesus Tudo muda Porque você fala Meu pai Por que eu estou fazendo isso Olha aquela pessoa Sofrendo sem rumo Sem decisão Sem esperança Como é triste Quando você sabe Alguém que morreu Você não pregou Não? Já passou por isso? Deus nos perdoe Mas que tal a partir de hoje Antes de sairmos Durante o dia Falar Deus eu vou trabalhar Eu sou médico Sou engenheiro Sou arquiteto Sou advogado Eu sou professora Ou eu estou desempregado Pai nesse dia Me ajude Para que eu seja Uma boa influência Na vida de alguém Senhor me ajude Para quando eu chegar Perto de alguém Senhor crie uma situação Para orar com essa pessoa Senhor eu vou viajar Ajude para a pessoa Que sentar do meu lado Eu consiga dialogar E dar um livro Para essa pessoa Pai por favor Me ajuda a não perder Mais tempo Queridos Nós não temos Tanto tempo Como a gente pensa Para dizer a verdade Dá para tremer isso Tomar cuidado Deus vai nos conservar Se nós soubéssemos O tempo que nos resta Nós não seríamos Tão vagarosos Em pregar o evangelho E com tanto esquema Com tantos Digamos Acompanhamentos E assessoramentos Nós às vezes Somos muito exigentes Para poder pregar o evangelho Pense em Jesus Que não tinha onde reclinar a cabeça Mas ele se colocou No lugar das pessoas E quando você se coloca No lugar delas Você as ama E vai atrás Não importa o que Aconteça E nessa manhã Eu gostaria que você Pedisse a Deus Primeiro Senhor me ajuda a amar Me dê mais amor A hora que nós tivermos Amor no coração Queridos Como os temas Que nós estudamos Aqui essa semana Quantos temas maravilhosos E hoje o tema Amar é compartilhar Mas o primeiro dia Para você Primeiro você tem que amar A Deus Sobre todas as coisas E quando você amar a Deus Você vai amar você E se você ama você Você vai amar o seu próximo E uma das características E um dos porquês Que nós não pregamos É o evangelho Galera É porque nem da gente A gente gosta É triste dizer isso Porque a pessoa que se ama Ela vai conseguir amar os outros Porque amor é uma coisa Tão boa Da alegria Da paz Da vontade de viver Se acorda Se acorda iluminado Entendeu Mesmo tendo tempestade Quem ama Vive em paz Porque sabe que Deus Está no controle E sabe que o Senhor É pastor e nada faltará Portanto Jesus também Esteve em outras circunstâncias Aqui na terra Quando ele curou Aquele endemoniado gadareno Nós sabemos que na época De Jesus Satanás procurou Atrapalhar o ministério De todas as formas Como Satanás Vai tentar atrapalhar O ministério da sua igreja Para fazer as coisas de Deus A coisa rola fácil É tudo assim Encaixadinho Como luva É É Já percebeu Que a guerra É federal E muitas vezes Você não acredita Que tem gente Até dentro da igreja Queria te dar um tirinho De bazuca Bem pequenininho Salve a lenha de cabeça Resumindo Tudo que nós formos fazer Direito para Deus Vai ser luta Galera Não vai ser moleza Deus não convida Você para tirar Férias nesse mundo É para a guerra E é por isso Que os covardes Caem fora Espero não estar falando Com nenhum Ou se estava falando No final do culto Vai ser um ex Pela graça de Jesus E vai ser um instrumento Nas mãos do Senhor Um instrumento poderoso Instrumento humilde Um instrumento que ama E Deus então Foi atrás Daquele endemoniado gadareno Um homem esquecido Abandonado Um lixo Um crápula Que ninguém queria Perto dele O diabo dominava A vida dele Quem sabe Nesta manhã Eu estou falando Com jovens Que o diabo Está dominando a vida Viciados Quem sabe Eu estou falando Com jovens Que estão transando Com as namoradas Isso é pecado Alguns estão usando Produtos que não são bons Alguns estão Com problemas Com respeito A devolução do dismo Comem de tudo Bem de tudo Escondido Escondido não O universo inteiro Vê tudo o que você faz Não seja tão infantil Pensando que você faz as coisas Não tem ninguém vendo Por favor Tudo o que você faz Seus maiores segredos Estão divulgados universalmente Vergonha não? Eu sei Então para Tudo o que você for fazer Que glorifique ao Senhor E prove para ele Que você o ama Principalmente quando você está sozinho Mexendo nas mídias sociais Prove que você ama a Deus Quando você está com uma moça Sozinha dentro de um carro O que eu faço? Canto um hino É um verso É a Bíblia Beijo bem rápido Entendeu? Mas por misericórdia Glorifique a Deus Porque ele está do seu lado E aquele endemoniado Teve sua vida Tão transformada E você que reclama Tanto da vida E acha que a sua vida É tão miserável Que você é uma pessoa Que sofre mais que todo mundo Vítima Tudinho Você sabe que Autopiedade é pecado, né? Para com isso Deus fez você com raça E ele não mima você não Deus está criando pessoas Para a eternidade E nós vamos ralar sim Vamos ser provados no limite Porque a eternidade É para quem ama Só vamos para o céu Se tivermos essa capacidade Quando Cristo voltar Vai ter diferença de dois grupos Salvos e perdidos É o que a gente fala na igreja, né? Não está errado Mas eu queria facilitar para você Para você nunca mais esquecer Quando Cristo voltar Vai ter dois grupos O que ama a Deus E o que não ama Só Você ama? Você vai Não ama? Stay here Vai ficar Por quê? Você infelizmente Não vai se sentir bem lá Quem não ama? Quem gosta de ódio Briga, encrenca, fofoca Tem algum fofoqueira me ouvindo? Não, não é com certeza Tem algum orgulhoso? Egoísta? Não Todo mundo é bom Todo mundo é santo Mas queridos Precisamos mudar algumas coisas E toda programação Que a igreja faz Parece que a igreja Está empurrando as pessoas Parece que tem que pagar Para fazer alguma coisa Quem ama É voluntário Quem ama Faz de graça Quem ama Não cobra nada Quem ama É proativo Quem ama Quer fazer mais Quem ama Quer fazer mais Nunca está satisfeito Como Dós, por exemplo Tinha salvado 30 Tinha mais 35 Foi lá Depois tinha mais 10 Salvou 75 caras Nas costas Arrebentou as mãos Quanta coisa boa E por último Jesus também teve Uma experiência Com a mulher samaritana Aquela mulher Que vivia uma vida errada Os samaritanos Vocês sabem Eram judeus Que se misturaram Quando o exército assírio Invadiu A Samaria Foram judeus Que foram misturados E por isso Eram samaritanos Não eram judeus originais Tá Ele era uma raça Misigenada Que os assírios Faziam isso Para diluir a identidade Judiavam das pessoas Precisa entender Pegava o pai Mandava para o Mato Grosso A mãe para o Nordeste E o filho para o Rio Grande do Sul Os assírios faziam isso Acabavam com a família E os samaritanos Foi o resultado dessa mistura Jesus chega ali então Naquele poço Com sede Meio dia Horário que ninguém vai buscar água E aquela mulher foi buscar água E quando ela chega Jesus diz Mulher dá-me de beber um pouco Fala Como que você pede água Você é judeu Os judeus nos dizem Que nós somos imundos Jesus falou Não Vocês não são imundos Vocês são importantes E Deus ama vocês também Ah Quem é você Você é um profeta Não Eu sou Além de ser profeta Eu sou um pouco mais do que isso Jesus falou para ela Não Eu amo você Eu amo todas Todas as pessoas Da sua cidade Mas Jesus Eu não tenho moral Eu não tenho marido Fala Jesus Realmente Eu não tenho E você já teve cinco Não é isso que você está agora Na sua marido Jesus não falava as coisas Para desmontar as pessoas Ele só queria que ele entendesse Querido jovem que está me ouvindo Jesus só quer que você entenda uma coisa Que o que você está fazendo de besteira De errado Só vai te levar para o inferno Você sabe que o objetivo de Satanás É tirar sua vida E arrebentar você Você que é casado Sabe as lutas que você tem Para manter seu casamento Satanás quer destruir seu lar Quer estragar sua saúde Ele é destruidor Ele só quer patrolar Mas há um Deus no céu Que pode proteger você O Todo-Poderoso E se você tiver essa coragem Humildade De buscá-lo Ele vai ajudar você Como ajudou aquela mulher samaritana Ela foi perdoada E saiu dali O que é que ela fez? Foi compartilhar Foi falar para os outros Não aguentou ficar quieto Foi lá e trouxe uma multidão Para o culto Olha o que Jesus fez por mim E pergunto nessa manhã O que Jesus pode fazer por você? Pastor, o senhor nem me conhece O senhor é de outra associação E quem diz que eu preciso te conhecer? Talvez eu estou falando A maioria das pessoas Que eu estou falando aqui Bem provável Que eu só vou ver no céu Já a gente vê Já a gente vê Valeu A gente vai se comentar Mas é bem provável Que eu só vou te ver no céu E eu gostaria Quando chegasse a mudar Você dizia Pastor, eu estava naquele culto Daquela sexta-feira Eu estava para Tirar minha vida Para fazer alguma coisa horrível E o senhor me chamou O senhor é Deus Não eu Galera Para onde está Não joga a sua vida no lixo Não sirva o pecado Não deixe o diabo feliz Volta para Cristo E Deus me chamou Para outra direção Porque um dia Eu tomei essa decisão E senti A mão de Deus Eu não sei onde você está agora Já te disse Não preciso saber Mas Deus sabe Eu queria que no momento Que você está E falar Meu Deus Me muda Me transforma Meu Deus Me ajuda a não ser preguiçoso Cheio de desculpas Que eu não trabalhe Só no mês de julho Para o Caleb Senhor Deus Que eu seja um Caleb De estilo de vida Que todo final de semana Eu tenho horários Para o Senhor O que custa a galera O que custa Uma hora por sábado A gente sair Depois de julho E fazer alguma coisa Para alguém Como você vai se sentir bem Você vai ter paz Você vai dormir melhor Você vai acordar Se sentindo gente Vai enfrentar as dificuldades E uma coisa Que você vai sentir Eu estou fazendo a vontade de Deus E Deus é comigo Porque Deus é só love E Ele muda você Ele te transforma Ele te aceita Testemunhe Dele Compartilhe essa verdade Com outras pessoas Ajude as pessoas Porque o diabo Está detonando todo mundo Mas Deus é maior Deus é mais poderoso O sangue de Jesus tem poder E nesse momento Ele diz Meu filho Calma aí Eu estou com você Mas pastor Eu sou um quebra-cabeça Desmontado Faltando peças Eu sei Não precisa contar Sua história triste Para mim Só diga para Jesus Que você quer voltar E quer seu instrumento Na mão dele E quer compartilhar E você que está paradão Na igreja Você que não foi Caleb Você que está parado Colabora com a igreja Use o que você tem Para Deus Porque talvez seja O seu último momento E a última oportunidade Eu quero Eu sou Caleb Eu quero participar E agora nós vamos Vamos ouvir uma música Tá Depois dessa música Eu quero orar E quero dizer para você De coração Ainda dá tempo Para você compartilhar Hoje Hoje Depois desse culto Liga para alguém Que você vê Que está afastada a igreja É depois Da oração final Aqui galera É começar Nada de depois Pense numa pessoa agora Essa daí Liga para ela Faz um apelo Convide para ele No final da semana Nação jovem Que acaba amanhã Convide para ele Na igreja Abrace alguém Porque Deus ama você E ele te quer E a eternidade É para você Por pior que você tenha sido Por mais longe que você está Por mais fundo que é o poço Que você desceu Hoje é ter de voltar E Deus está te esperando Canta para nós irmão Louve a Deus Que o Senhor te use As vezes mesmo sem notar Deixo uma lágrima rolar Sinto um vazio imenso aqui em mim E penso em desistir Começa o dia e nem sei Quais as batalhas que enfrentarei Ao me levantar faço uma oração E com fé eu clamo a ti meu Senhor Eu sei que estás comigo Vês toda a minha dor Só tu conheces bem a fundo Os segredos que guardei E mesmo assim me amas Sondas o meu interior Quando não tenho mais pra onde ir A ti eu vou Nesse difícil caminhar Tu prometês de perto estar E não permite que me venham provas Que eu não possa suportar Mesmo no vale da provação Tu me conduzes sempre pela mão Eu creio naquela promessa fiel Que o Espírito irás me enviar Eu sei que estás comigo Vês toda a minha dor Só tu conheces bem a fundo Os segredos que guardei E mesmo assim me amas Sondas o meu interior Quando não tenho mais pra onde ir A ti eu vou Mesmo que sejam como montanhas Os desafios que eu tenha que enfrentar Eu só quero seguir Confiar e pedir Que tu venha dar-me força, Senhor Eu sei que estás comigo Vês toda a minha dor Só tu conheces bem a fundo Os segredos que guardei E mesmo assim me amas Sondas o meu interior O mundo não tenho mais pra onde ir A ti eu vou A ti eu vou A ti eu vou Amém Que bom Porta aberta Acessibilidade Jesus te convida, jovem Venha Hoje é dia de termos um encontro com Jesus Temos ainda meio do ano Pra frente, pessoal Quantos meses, quantas oportunidades Vamos orar Para que nós possamos realmente Compartilhar o evangelho de Jesus Com as pessoas Como prioridade E como testemunho pessoal Oremos Bom Deus e Pai Muito obrigado Por esses momentos de reflexões Que tivemos aqui O Senhor O Senhor conhece nossa vida Nossa história Como falamos agora há pouco Como ouvimos nessa música Ajude-nos a humildemente Buscar o teu reino Pai Temos tantas concorrências Tantas opções Tantas tentações Tanto lugar pra ir Tantas coisas pra fazer Ajude-nos a não nos confundirmos Nem nos atrapalharmos Pai No caminho rumo ao céu Possamos ouvir a tua voz Fazer a tua vontade E sermos instrumentos Nas tuas mãos Ajude-nos a compartilhar Essa verdade Pai Enquanto estamos vivos Enquanto temos ainda Um pouco de tempo E que o façamos com amor Com dedicação Com empatia O melhor que pudermos Porque o Senhor fez tanto por nós Ajude-nos a fazer alguma coisa Por alguém Pelo menos até o final desse ano Coloca uma alma no nosso caminho Para que possamos estudar tua palavra E possamos ser instrumentos Nas tuas mãos Entrego Pai Todas essas pessoas Que estão nos ouvindo agora E que todas sejam abençoadas E que todas Amem E compartilhem o seu evangelho Testemunhando pessoalmente Te pedimos em nome de Jesus O nosso amado Salvador Que fez tanto por nós Amém Como não agradecer a Deus Em primeiro lugar Pela tua vida Pastor Daniel Que mensagem espetacular Que mensagem poderosa Que mensagem assim Que trouxe ânimo No nosso coração E essa forma Apaixonada de pregar É porque realmente Você acredita no que você pregou Que Deus te abençoe O pastor Daniel É lá da AP Ótima Da APO Da associação lá E está aqui com a gente Hoje Muito obrigado De coração Nossa gratidão Quem gostou Dá o seu like Faça um comentário De gratidão Ele vai ler tudo depois E que Deus abençoe Obrigado por aceitar Nosso convite Galera Eu quero convidar aqui Um timaço Que está aqui Representando você Que são Nosso grupo Querido aqui de regionais Os nossos queridos Coordenação Distrital Nandinho Que está aqui com a gente Sobe aqui Por favor Por favor Fica aqui Do nosso ladinho Aqui Por favor Está aqui hoje De forma simbólica Nós estamos representando O que vai acontecer Na tua igreja Aí amanhã No sabadão A nossa gratidão A todos vocês Dedicaram ao máximo Para fazer com que Essa semana De evangelismo jovem Se tornasse possível Essa semana Foi uma semana marcante Na vida de muitas pessoas Mas se não foi marcante Para a sua vida Então ela não teve Tanto significado assim Quando nós nos envolvemos Na missão A primeira pessoa Que tem que ser impactada E transformada Pela missão Somos nós mesmos E eu tenho certeza Querido diretor Querido líder Departamento da música Todas as pessoas envolvidas Secretários Do Ministério Jovem Líder de Caleb Eu tenho certeza Que quando terminar A semana jovem Desse ano Você vai perceber Claramente Que você tem Transformado a história Da Paulista do Vale De uma semana de oração Para uma semana De evangelismo Parabéns pela semeadura Parabéns também Para aqueles que se envolveram Na colheita Fazer apelos Fazer serenatas Ir nas casas Cantar Alguém está batendo Na portinha do teu coração Pessoas que abriram as portas Não apenas a sua casa Mas abriram as portas Do seu coração Parabéns a todos vocês Que estudaram a Bíblia Com alguém E parabéns a você Que levou alguém Até o batismo Muito obrigado Queridos pastores Mas agora Eu vou entregar Aqui uma camiseta Aqui para a Gabi Segura essa camiseta aqui Mostra aí para a galera Porque agora A missão Não para A missão não terminou Estamos terminando Uma estação do ano Mas a próxima Vem aí E é por isso Que eu quero que vocês Recebam aqui Vocês estão aqui Com uma salva de palmas O nosso líder De jovens Não Líder de desbravadores Da Associação Paulista do Vale Pastor Fábio Moreno Vem para cá Fabião Está vindo aqui Com o seu lenço dourado Amarelo Está aí Nosso querido líder Olha aí Pastor Fábio Moreno Foi uma honra Foi uma honra poder liderar Esse movimento aqui No mês de julho Que é a estação De evangelismo jovem Mas A colheita não terminou A missão continua Pastor A missão continua A missão continua Nós não paramos por aqui Nós Estacionamos aqui Pausamos um pouquinho Paramos Aterrissamos Na estação De evangelismo Do ministério jovem E agora a gente Já começa A pensar Na próxima parada Que é a semana Da primavera É por isso Pastor Fábio Que nós queremos Entregar um presente Para você Dá um presente Qual é o presente? Então esse aqui É dizer Que A galera Continua ligada A galera Continua ligada No modo on Todo mundo E a estação Da primavera Vai ser power Amém O que nós semeamos Em julho Vamos colher também Em setembro E está aqui A camiseta Dizendo assim A partir de agora Nós vamos canalizar Todas as nossas forças Amém Para a estação Da primavera E a primavera Vai ser linda Vai ser espetacular Vai ser poderosa Desbravadores Aventureiros Ministério da criança Ministério da criança Adolescentes Que mais? Educação adventista Educação adventista Todos juntos Ligados no modo on Para salvar Salvar e salvar E vai dar bom demais Tá bom? Pastor João Pastor João E tem um detalhe Tem um detalhe A semana da primavera Ela é encabeçada Pelo ministério Dos desbravadores Aventureiros Ministério da criança Ministério Dos adolescentes E educação adventista Mas ele envolve Todos os departamentos Com certeza E essa camiseta Pastor Tá me dizendo o seguinte Que a juventude da APV Vai estar ali Ligada Apoiando Abençoando E dando todo o incentivo E apoio Para que a semana Da primavera Também seja uma benção Como está sendo agora A semana De evangelismo jovem Pastor Fábio Tá faltando alguém aqui Cleozinha Vem pra cá Nossa gratidão Parceira Vem pra cá E você pode ter certeza Certeza absoluta Que a juventude Vai estar ligada No modo 1 Na primavera Sim ou não? Sim Amém? Amém, amém E aí Vai junto Amado? Com certeza Vai junto Gabi Vai junto Nessa semana E aí Cleozinha Vamos junto Com certeza Só vai Aí E agora Lançamento do logo Da semana Da primavera Tá aí na tela Tá na tela Vou com Jesus Que Deus abençoe a PV Deus abençoe Obrigado Os modo 1 Agora Estação Primavera Eu vou Deixar minha marca Na história lá também Vamos juntos Tchau galera Deus abençoe Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir Tua palavra diz que o teu amor está em mim O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei Pra missão recebi Eu vou Levar teu nome ao mundo inteiro Eu vou O teu amor não é segredo Eu vou Pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Eu vou Aqui pedi razão Pra minha fé Razão darei Pessoas não vão por amor Amor eu levarei Nas águas eu renasci Recebi O chamado Pra servir Já pensei E decidi Eu vou Levar teu nome ao mundo inteiro Eu vou O teu amor não é segredo Eu vou Pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Eu amo O amor de mim E tudo o teu querer O teu espírito em mim Me enche de poder Eu quero Eu quero ver tua glória no céu Aparecer Eu abro mão de mim E tudo o teu querer O teu espírito em mim Me enche de poder Eu quero ver tua glória no céu Aparecer Aparecer Eu vou Levar teu nome ao mundo inteiro Eu vou O teu amor não é segredo Eu vou Pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Eu vou Eu vou O teu amor não é segredo Eu vou Pois esse é o teu desejo Que venha o teu reino Só me resta dizer Eu vou Só me resta dizer Eu vou Eu vou Obrigado.